Vamos tentar calcular 9,57 menos 8 unidades e 9 centésimas. Tentem parar o vídeo e resolver o exercício antes de o fazermos juntos. Bom, vamos reescrever. Vamos reescrever o exercício. Ao reescrever, temos de alinhar as vírgulas. Neste caso, até é bastante intuitivo. Temos 8 unidades e 9 centésimas. Assim. Agora já podemos subtrair. Queremos subtrair 9 centésimas a 7 centésimas. E não temos centésimas suficientes aqui. Por isso, vamos recorrer a esta casa. Vamos ver se conseguimos reagrupar isto de alguma forma, para que tenhamos sempre um número maior em cima. Aqui, queremos subtrair de 0 décimas a 5 décimas. Portanto, temos décimas suficientes. Então, vamos reagrupar. Em vez das 5 décimas, passamos a ter 4. E cedemos esta décima, que é o mesmo que 10 centésimas, para aqui. Então, isto passa a 17 centésimas. 17 menos 9 é 8. 4 menos 0 é 4. E depois temos 9 menos 8, que é 1. Então, isto dá 1,48. E depois temos que ver tudo o mesmo que é 8. Tchau, tchau.